Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem o objetivo de apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Bombeiros portugueses combatem incêndio na província espanhola de Zamora. Um grupo de 26 bombeiros portugueses com 6 viaturas estavam a combater um incêndio na província espanhola de Zamora. De acordo com a agência F, o incêndio na província espanhola já queimou mais de 10 mil hectares de terreno. O incêndio chegou a obrigar a evacuação de 14 povoações, que contam com um total de 1.700 habitantes. De acordo com a agência espanhola, no local do incêndio estavam também meios-aeros que foram ativados. Entretanto, das 14 povoações evacuadas, os habitantes de 7 puderam regressar às suas casas. Atualmente, mantêm-se evacuadas as localidades de Vila de Ciervos, Ferreiras de Arriba, entre muitas outras. Os habitantes passaram a noite em pavilhões desportivos. O incêndio obrigou também ao corte da Estrada Nacional 631, entre as localidades de Litos e Vila Nueva de Valroso. Além da redução do pescado, os pescadores da ilha de Luanda confrontam-se com novas ameaças ao seu modo de vida. Enfrentam assaltos em alto mar, protagonizados por homens armados. Não está fácil a vida dos pescadores da ilha de Luanda. A reduzida captura que se registra nos últimos meses está a preocupar os pescadores da conhecida zona da salga da ilha de Luanda, no distrito urbano da Ingombota. Mas além da redução do pescado, nos últimos meses confrontam-se com novas ameaças ao seu modo de vida, enfrentando assaltos em alto mar, protagonizados por homens armados. Para estes pescadores artesanais, ir à pesca traduz-se agora num risco de vida, em consequência dos assaltos que dizem sofrer em alto mar. Como relataram à Lusa, muitos dos assaltos já resultaram na morte de pescadores. Mas a busca pelo pão na mesa não trava a jornada dos armadores de pesca artesanal, que apenas respiram de alívio quando regressam à costa com algum pescado nas pequenas embarcações. Nosso dia a dia é a pesca. Mas só que pronto, devido ao tempo, estamos no tempo de frio e a pesca diminuiu um pouco. Daqui a outubro, novembro, dezembro, a via espada se se anda mesmo bem. Agora esse tempo assim de frio, temos um sítio que a vez pescamos no norte, agora no norte, esse dia não passamos devido ao imaginário que entraram no mar. Só estamos indo no sul. E para ir no norte tem que ir 40 ou 50 lanças. Isso nos dificulta muito. Já outros irmãos já foram matados por imaginário do mar. Homens diferentes também que estão com máscaras diferentes pelo mar. Antigamente não trabalhávamos a sequência por missão. trabalhávamos livremente. Não teve essa dificuldade de queixa, de desome e de certo armado. Mas agora as que estão a ver, nós também trabalhamos com uma pequena suspeita sempre nas vidas. No mês de abril, em março, passávamos com dificuldade de falta de peixe. Com certeza. Mas mesmo assim, por si, para dar em maio para junho, já está a dar um pouco de produto normalmente. O pescador se alimenta normalmente. Ficamos três meses parados, porque devido aos meses que não me dava o peixe. O abril, o março, o ano passado, os meus colegas foram assaltados. Eram, viram 15 jovens. Viram armados. E tiraram o peixe dos jovens, dos meus próprios senhores. Tiraram 15 caixas de peixe, mas foram apanhando os jovens. O governo e a polícia ficaram a saber sobre esse acontecimento no mar. E temos a polícia, a capitania, no mar. Atrás dessas pessoas que fazem mal para os pescadores. Atum, carapinha, marionga, lambula, quimbumbu, peixe-galo e maleço compõem a variedade de peixe capturado nestas águas pelas mais de duas decenas de lanchas artesanais que atracam na zona desde as primeiras horas do dia. Apesar das preocupações com os roubos e com a retoma da captura em quantidades aceitáveis, a procura pelo peixe na zona da salga é grande, sendo dominada pelas mulheres, as conhecidas zungueiras, que adquirem o peixe para vender a retalho. O preço de uma caixa de peixe varia entre 3 mil kwanzas, cerca de 6 euros, e 7 mil kwanzas, 15 euros, dependendo do tamanho. O cenário da procura pelo peixe também é visível na conhecida praia da Mabunda, no distrito urbano da Samba. O primeiro-ministro português congratulou-se com a promulgação feita pelo Presidente da República do Orçamento do Estado. António Costa considerou que é uma excelente notícia para os portugueses. Olha, eu não tive a oportunidade de ler estas notas, mas a primeira reação é que quero-me congratular que o Sr. Presidente da República tenha podido promulgar este orçamento que os portugueses tanto anseiam há tantos meses, em poucas horas. Saiu hoje de manhã da Assembleia da República, já está promulgado e entrará em vigor. Isto é uma excelente notícia para os portugueses, para as empresas portuguesas e para as famílias portuguesas. Para as microempresas que se vão libertar do pagamento especial por conta. Para todas as empresas que querem investir que vão ter um benefício fiscal acrescido e majorado para o investimento que estão a realizar. Para todos os pensionistas que vão ter um aumento extraordinário das pensões até 1.068 euros. Pago já no próximo mês de julho. Uma excelente notícia para a classe média que vai pagar menos IRS. Para as famílias com filhos que vão pagar menos IRS. sobretudo para os jovens que vão pagar bastante menos IRS. Para as famílias que vão poder começar a ter a partir de setembro o início do programa das creches gratuitas para as crianças que entram para os bebés que entram para o primeiro ano. E, portanto, são excelentes notícias. Podemos finalmente expor de um orçamento que melhora a vida das famílias, que melhora a vida das condições de investimento das empresas e que cria boas condições para termos uma economia mais em crescimento e finanças públicas sãs. Em Moçambique, Vasco Zacarias, 24 anos, pedala 540 quilómetros por semana para fornecer 500 quilos de carvão vegetal no centro do país. É um percurso de bicicleta que triplicou desde que iniciou o negócio em 2016. Os vendedores têm de pedalar cada vez mais para abastecer a cidade com carvão. No centro de Moçambique, as florestas estão cada vez mais longe. Mas o carvão continua a ser a principal fonte de energia para as famílias cozinharem. Árvores já não têm perda. Sim. Já não têm perda. E por isso as pessoas estão indo muito longe para cortar e ter também carvão. Porque aqui perto já não tem árvore. Carvão, sim, está a sair muito longe e é muito difícil para fazer carvão. Hoje em dia está a custar muito. Lá fizemos comprar estaca, esses árvores nós compramos lá para fazer forno para aqueles que fazem carvão. A desflorestação acontece à vista de todos. a árvore está a acabar porque tem pessoas que estão a sair daqui como disseram nas mãos aquele peço que anda a cortar a árvore. Então chega e corta a estaca mesmo, a quantia de estaca. Está a ver, não? É porque está a acabar a árvore. Está a acabar. Vasco Zacarias, 24 anos, pedala cada vez mais. Agora são 540 quilómetros por semana para conseguir levar 500 quilos de carvão para a cidade de Chimoio. Aqui é verde, já não tem. Por isso nós estamos a descer até lá para comprar carvão. Sim, sim. Sim, muito longe, sim. Isso é democorose para que desde sair das 5 até acho isso, já acho 11 tu vai chegar. como travar o abate de florestas. É preciso mudar de hábitos, diz quem estuda o assunto. Quem está a pressionar os carvueiros somos nós que estamos a viver na cidade. Quem precisa, quem consome esse carvão somos nós. Esse produto vem para a cidade. Então, se as cidades adotarem outra forma de encontrar outras fontes para preparar as suas refeições, estava a falar aqui do gás da cozinha, o governo tentar reduzir e incentivar o uso de gás da cozinha e reduzir os custos de energia, acho que teremos um problema minimamente resolvido. Só que a recente subida de preços dos combustíveis não convence ninguém a trocar carvão pelo gás. E a floresta continua a desaparecer e a região fica cada vez mais exposta aos ciclones que acontecem todos os anos. As árvores servem como nós chamamos de quebraventos, aquelas que protegem a ação dos ventos, a ação do ar, a ação de muita coisa. Então, as árvores são nossas protetoras. Eliminando essas árvores, isso implica que vamos sofrer, porque o vento vai incidir diretamente naquilo que são as instalações ou edifícios, vai incidindo diretamente para aquilo que são as histórias de comunicação ou tudo aquilo que estiver ao seu esporte. Alguns projetos estão a experimentar criar fontes alternativas de rendimento, por exemplo, usando as árvores para colmeias e produção de mel ou outras atividades agrícolas. Tudo o que evite abater mais uma árvore. O diretor general da EasyZ de Portugal disse esperar que o processo de transferência das 18 faixas horárias da TAP esteja concluído até o início de setembro. A intenção é começar a vender os lugares o mais depressa possível. Como devem imaginar, é algo que queremos fazer o mais urgente possível, porque vamos começar a voar no dia 30 de outubro e, por nós, se pudéssemos, já tínhamos desde a semana passada tudo isto à venda, porque agora que ganhámos a parte mais importante é começar a rentabilizar todos estes voos novos que iremos lançar. Esta oportunidade de ganhar estes slots é para nós de vital importância porque são slots de um aeroporto que está congestionado e que não tem possibilidade neste momento de crescimento. Portanto, vai-nos permitir crescer e alicerçar a nossa posição no aeroporto de Lisboa e é uma oportunidade que não será repetível até que exista uma nova infraestrutura aqui em Lisboa. Dezoito slots como nós ontem comentámos numa comunicação aos mercados, dezoito slots correspondem a uma capacidade aproximada de três aeronaves e portanto essa é a zona digamos assim de grandeza desta operação. Todos os promenores portanto o número de rotas o número exato de número de lugares o tipo de aeronaves o número de empregos criados porque dependendo da aeronave poderá variar também o número de empregos criados nós vamos ter que aguardar até ser feita esta entrega esta entrega dos slots pela parte da TAP porque como eu dizia pode haver aqui ainda necessidade de haver afinações ajustes no projeto eu espero que isto esteja tudo finalizado o mais tardar até final de agosto setembro e aí apresentaremos todos os detalhes. O primeiro-ministro português afirmou que o posicionamento da Chega-TP-IN face à concertação social é uma das suas grandes frustrações políticas. Costa considerou que a postura da central sindical desequilibra as relações laborais. Nós temos cada vez mais também que convergir do ponto de vista do diálogo social da negociação coletiva e da concertação social para aquilo que são os padrões europeus porque nós temos efetivamente uma cultura entre os parceiros sociais que não favorece este esforço. em primeiro lugar porque do lado dos trabalhadores há um enorme desequilíbrio que é o facto de se descontar desde logo à partida que a Chega-TP nunca assina nenhum acordo coletivo. E portanto isso desequilibra brutalmente as relações laborais. É porque tem só uma confederação com que se conta para fazer sindical com que se conta para fazer um acordo porque a outra já sabemos que à partida não vai fazer. e é das maiores frustrações que eu tenho é nestes últimos seis anos a Chega-TP não ter compreendido que tinha uma oportunidade histórica de se reposicionar neste cenário da concertação social. E portanto isso torna muito desequilibrado este processo social. Eu acho que um dos fatores fundamentais para reequilibrar a concertação social era a CGTP passar a adotar uma atitude em que as pessoas compreendessem que só há verdadeiro acordo quando todos assinam e não só quando uma das centrais sindicais assina e as confederações patronais porque sabemos à partida que a outra nunca está disponível para assinar. Portanto esse salto cultural é muito importante porque o papel do governo desejavelmente era não existir nesta negociação aquela foi só feita entre os parceiros sociais. Em Portugal António Costa assegurou que o governo vai cumprir a lei e em 2023 haverá um aumento histórico do valor das pensões por efeito da subida da inflação e do elevado crescimento econômico. Eu creio que nestes seis anos ficou claro que este governo tem uma lógica conservadora na gestão orçamental. Prepara-se sempre para o pior desejando sempre o melhor e até agora tem corrido bem. Nós chegámos a 2019 até com o primeiro excedente orçamental da nossa democracia o ano passado já ficámos com um déficit abaixo dos 3% apesar da regra estar à suspensa e este ano temos uma previsão de um déficit que se aproxima que continua a reduzir a dívida já começou já inverteu a trajetória de subida a raça da dívida no produto do ano passado e portanto estamos tranquilos agora sabemos que obviamente se a taxa de juros sobe nós vamos a subida o preço da despeda com as taxas de juros vai seguramente aumentar com as previsões que existem neste momento para a inflação e para o crescimento económico no próximo ano nós vamos ter um aumento histórico das pensões das pensões de reforma com a aplicação da fórmula que tem sido que existe desde o tempo de reforma creio que 2007 não há a mínima dúvida de que isso vai acontecer isso não há a mínima dúvida que nós iremos cumprir a fórmula as leis existem para ser cumpridas e portanto vamos cumprir a lei agora essa lei significa que para o ano nós vamos ter um aumento do valor histórico das pensões pela conjugação de termos este ano um valor enormemente alto do crescimento muito por efeito da base comparativa do ano passado e um aumento histórico muito significativo também da taxa de inflação e outros dois efeitos conjugados que vai gerar um grande aumento das pensões de reforma no próximo ano e são dados que nós sabemos O primeiro-ministro de Portugal defendeu que um alargamento da União Europeia vai exigir uma reflexão sobre a futura arquitetura institucional Costa diz esperar que todos estejam conscientes desse caminho coletivo Este relatório preenche um requisito fundamental que era termos a avaliação da Comissão Europeia sobre as condições que a Ucrânia preenche para poder ter o estatuto de país candidato é fundamental que todos os países que acompanham a aparecer da Comissão no próximo reunião do Conselho o façam de boa-fé e de corpo inteiro e que portanto não se gera daqui as tais falsas expectativas que possam no futuro ter um efeito de ricochete muito inconveniente na credulidade da União Europeia e na confiança que os ucranianos têm na União Europeia Sabemos que infelizmente no passado estes processos têm gerado essas incompreensões relativamente à União Europeia e é por isso que nós dizemos que acompanhando o parecer da Comissão não nos podemos desfocar do que é o essencial e o que é o essencial responder àquilo que é a emergência que a Ucrânia e os ucranianos estão a viver reforço de apoio financeiro reforço de apoio militar reforço de apoio humanitário é absolutamente essencial em terceiro lugar temos que ter em conta que a futura a perspectiva de integração da Ucrânia da Moldávia dos países dos Balcães Ocidentais implica uma reflexão que a União Europeia tem de fazer sobre a arquitetura institucional e orçamental da própria União para mantermos uma União forte e que seja capaz de acolher condignamente estes novos parceiros Em Portugal a coordenadora do Bloco da Esquerda manifestou-se favorável a que seja concedido à Ucrânia o estatuto a candidato à União Europeia mas defendeu que não devem ser baixados os estándares de exigência futuros para que este país adira Achamos que deve ser aceito o estatuto de candidato da Ucrânia à União Europeia naturalmente a integração da Ucrânia na União Europeia precisa de requisitos que enfim neste momento não estão cumpridos e que será preciso averiguar e que a União Europeia deve até empinhar-se a que sejam conseguidos nomeadamente princípios que têm a ver com o respeito pelo Estado de direito democrático e direitos de liberdades e garantias dos povos a União Europeia não deve baixar os seus estandartes desse ponto de vista e portanto enfim é esta a nossa opinião a Ucrânia deve ter já o estatuto de país candidato à União Europeia é depois preciso que seja feito o caminho que a União Europeia deve apoiar para que a Ucrânia possa um dia vir a ter condições enquanto Estado de direito democrático para poder aderir à União Europeia no Bloco de Esquerda nós também achamos que não deve haver um processo de adesão rápido e que ultrapasse condições de Estado de direito democrático de direitos de liberdades e garantias da população que devem ser exigidos a todos os Estados da União Europeia há aliás neste momento Estados da União Europeia que não estão a respeitar essas garantias e nós achamos que não devem ser baixados os estandardes do ponto de vista da democracia o que dizemos é que a Ucrânia pede para ser candidata à União Europeia e a União Europeia deve aceitar esse estatuto de país candidato à adesão e deve mais deve apoiar a Ucrânia a ter as condições para um dia poder vir a integrar ou seja queira ou não a Ucrânia aderir à União Europeia a União Europeia tem sempre a responsabilidade de apoiar a Ucrânia para que se possa reconstruir e para que possa ser um Estado de direito democrático respeitador dos direitos liberdades e garantias do seu povo O secretário-geral do PCP de Portugal considerou que a prioridade face ao conflito na Ucrânia é o diálogo Em primeiro lugar creio que tendo em conta a situação real que se vive particularmente no leste da Europa nós consideramos que esta coisa do estatuto da associação da Ucrânia à União Europeia têm de reparar que existe uma intenção mas mesmo aqueles que defendem esse estatuto relativizam-no como tem acontecido incluindo por parte do Sr. Primeiro-Ministro na sua consideração que sim o estatuto associativo mas em relação à questão da adesão logo se verá no fundo foi isto que ouvimos mas de qualquer forma nós continuamos a considerar fundamental era o diálogo fundamentalmente era o esforço procurando a paz como solução para o conflito e digamos evitar que o nosso povo e outros povos sofram as consequências econômicas de uma guerra que exige para além do respeito pelas normas conteúdos internacionais enfim se procure essa paz esse diálogo que seja estabelecido com o próprio Cesar Fogo O presidente do PSD de Portugal considerou fundamental que a CESA concedido à Ucrânia o estatuto de país candidato à União Europeia mas defendeu que a situação deste país a CESA tratada como excepcional É absolutamente fundamental conceder esse estatuto à Ucrânia porque nós temos em primeiro lugar de demonstrar à Rússia que aquilo que fez originou exatamente o efeito contrário àquele que era pretendido ou seja não fazer isso será dar de certa forma uma vitória não digo uma grande mas alguma vitória à Rússia e por outro lado do ponto de vista da Ucrânia desmoralizar completamente a Ucrânia não devemos naturalmente nessa negociação até à adesão em concreto facilitar em termos daquilo que são os requisitos necessários daquilo que foi exigido aos outros Estados-membros a quando a sua adesão por outro lado é também relevante efetivamente começar a desenhar um apoio à Ucrânia em termos da reconstrução do país mal a guerra cesse porque justamente essa ajuda à reconstrução da economia ucraniana é um passo importante para a própria integração da Ucrânia na União Europeia e para garantirmos a paz naquele território não só naquele território e isto é fundamental que aliás como eu devia ter começado que é a União Europeia na altura a Comunidade Económica Europeia nasce porquê? Nasce não para desenvolver os países do ponto de vista económico nasce para garantir a paz na Europa acreditando que a integração económica garante essa paz e garantiu essa paz e portanto se há objetivo primeiro da atual União Europeia é lutar pela paz e naturalmente pois também para a democracia o Estado de Direito etc mas lutar pela paz pois então nós estamos justamente perante uma situação destas e é nessa luta pela paz que nós devemos integrar a Ucrânia com uma negociação com certeza o mais célebre possível é certo mas sem abrandar na exigência daquilo que são os critérios na Guiné-Bissau o Coronador Nacional do Movimento para a Alternância condenou todos os atos subversivos no país nos últimos tempos já o tinha feito no passado através do comunicado quero enquanto Coronador Nacional quero enquanto patriota mas quero aproveitar as minhas primeiras palavras condenar este ato subversivo que nos envergonha autores enquanto guinenses atos daquele tipo que tornam uma ameaça para paz e estabilidade e desenvolvimento no nosso país que põe em causa o investimento do setor privado e o investimento estrangeiro por isso quero manifestar a minha total solidariedade com sua excelência senhor presidente da república de igual modo condenar outros atos ataque a liberdade de expressão imprensa nacional condenar os atos rápidos de espancamentos que tem ocorrido até aqui e condenar o ataque tentativa de assassinato perpetrado contra o deputado Aguinelo Regala sou homem da paz homem da liberdade homem de tolerância espero que com esta minha chegada possa contribuir para que todos nós encontremos o caminho da paz da tolerância do diálogo inclusivo a Guiné-Bissau depende dos guineenses temos que assumir as verdades dar a razão a quem elas estiveram para que possamos todos juntos unir arregaçar as mangas resolver o problema do nosso país a Guiné-Bissau precisa dessa habilidade o internacional jovem português e atual jogador do Vitória de Guimarães Salton Biay visitou a Guiné-Bissau para conhecer as suas raízes pretende impulsionar a prática do futebol junto das crianças e jovens guineenses está a ser uma experiência inexplicável estou a gostar muito estou a conhecer a realidade das minhas raízes estou a conhecer a família que eu ainda não tinha conhecido ou que tinha conhecido só que não me relembrava está a ser uma experiência única apesar disso tudo acho que é mais uma motivação para quando eu voltar para Portugal ir com mais força para começar melhor a época porque depois disto tudo tiro muitas coisas daqui tiro a realidade das dificuldades que aqui tem a vontade que vejo os miúdos mesmo com as condições que têm a vontade que eles têm de jogar futebol porque pronto o futebol é isto o futebol mesmo nos piores momentos ajuda uma pessoa a vir ao de cima desde o início o projeto era ajudar as crianças daqui com a realidade da Europa porque acho que assim caso surja a oportunidade de irem para lá vão melhor preparados então a academia em si não só no espaço de futebol mas neste momento no futebol que a gente está a falar é para ajudar a preparar as crianças as crianças os adultos a se sentirem mais preparados quando tiveram a oportunidade de irem para os países para os clubes europeus e etc daqui para a frente o objetivo vai ser sempre o mesmo vai ser sempre melhorar 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 mas sim que a academia já está muito mais evoluída principalmente com a ajuda que a gente tem com os colaboradores que a gente tem mesmo aqui na Guiné-Bissau as pessoas que nos ajudam e aqui acho que acho que vamos fazer uma coisa muito bonita porque eu acho que partilhar ou expandir o nome dos guineenses pelo mundo afora acho que é uma coisa muito importante porque podem dizer que o país é pequeno mas o país é enorme nas pessoas que são na forma que as pessoas são na gratidão que as pessoas têm por isso eu sinto que isto vai ser um projeto muito bonito para todo o sempre que não tem final isto teve um início mas não tem final e acho que isto aqui vai ajudar a expandir o nome guinense a Guiné-Bissau para o mundo acho que toda a gente deveria ter pelo menos a oportunidade que eu tive porque a gente nunca sabe se pode dar ou não caso não tenhamos oportunidade e acho que aquilo que estamos aqui a tentar fazer é dar oportunidade não digo a todos mas ao maior número possível que a gente possa ter aqui que é para eles serem também jogadores ou poderem fazer algo da vida porque a academia não é só dentro do futebol e eu acho que é isso que o projeto vai ser e eu tenho uma convicção que isto vai ser uma coisa muito bonita para o futuro Em Portugal o guarda-redes internacionais portugueses bebê de 39 anos tornou-se um dos jogadores de futsal mais titulados em Portugal agora viu encerrar uma carreira de duas décadas repleta de conquistas como eu já disse muitas vezes eu comecei no futsal mais por brincadeira a minha paixão sempre foi o futebol 11 e então eu fui para o futsal para não ficar parado para jogar a bola se assim pudermos dizer então nunca imaginei nunca pensei que fosse conseguir e ter tantas alegrias como tive no futsal vivenciei vivenciei experiências vivenciei coisas que que muito poucos podem podem dizer que o fizeram mas eu diria que a vida do desportista é muito mais do que títulos muito mais do que medalhas porque é aquilo que nós transmitimos aos mais novos são as amizades que nós fazemos e as amizades que eu fiz durante este percurso foram foram inúmeras então eu valorizo muito isso e e também em relação aos troféus e às medalhas estou muito feliz por ter conseguido e ter ganho todas elas agora inicialmente é algo que que eu quero dedicar-me até porque a minha mãe também já tem assim uma idade avançada de 73 anos então já está a preparar a saída dela também do restaurante então eu tenho que organizar as coisas e de momento será aí se não houver mais alguma coisa mas de momento será no restaurante que eu irei dedicar-me e passar mais tempo e também aproveitar ainda o tempo para passar com a família e com os meus três filhos que tanto tempo tiveram privados de mim para agora vou estar um bocadinho fora mas com certeza se houver um convite para ir para algum projeto em que eu possa ajudar no desenvolvimento da modalidade e que se for bom para mim e para a entidade que me convidar isso não irei olhar para trás e irei aceitar claramente em Portugal os concertos dos dois palcos principais do Rock in Rio têm interpretação em língua gestual portuguesa é algo histórico para as pessoas surdas e desazável que se repita noutros festivais durante os concertos nós temos um espaço reservado junto à frente de palco quer seja no Palco Mundo quer seja no Galpo Music Valley para além de ter a língua gestual este espaço é reservado junto às colunas ou seja vão poder sentir a vibração da música e depois nós temos duas intérpretes que estão em permanência a traduzir as letras dos artistas a audiodescrição por exemplo é nas plataformas do Palco Mundo e no Galpo Music Valley onde vão descrevendo o que é que está a acontecer no palco para as pessoas surdas é histórico porque em Portugal é a primeira vez que na verdade se faz e na verdade tivemos aqui muita colaboração de bastantes artistas que nos deram antecipadamente o alinhamento que nós pedimos houve alguns que não deram e nomeadamente houve artistas internacionais que deram alinhamento e os portugueses não deram portanto temos que fazer esta ressalva que tem que olhar para o trabalho do intérprete não como alguém que ouve e que faz nós devemos ter acesso a toda a preparação a todas as letras ou todas as músicas para fazermos o melhor trabalho possível porque estamos todos a trabalhar em conjunto para a inclusão e para as pessoas surdas para fazermos o melhor trabalho possível nós temos que assegurar que as pessoas surdas consigam olhar para nós portanto visionar tudo o que nós estamos a traduzir a interpretar em línguas gesto-fortuguesa mas também que possam olhar para o artista e para toda a atuação e por isso é importante que a acessibilidade seja conseguida ou seja que as pessoas surdas estejam num ângulo de visão que nos consigam ver a nós e consigam ver o público o ideal é nós estarmos no palco ou numa plataforma junto ao palco não é o que vai acontecer nós vamos estar num terreno em que não é inclinado ou seja vamos estar ao mesmo nível das pessoas surdas e isso vai fazer com que elas não vejam tão bem a nossa tradução portanto nós vamos fazer o melhor trabalho possível mas o ideal é nós estarmos de uma forma mais elevada para que nos possam ver a nós e aos artistas porque eles vieram cá obviamente para ter acesso aos artistas através de nós ainda assim é bom que isto aconteça num festival deste fantástico e que se repita e que venham cada vez mais e como pessoas surdas porque a inclusão é isto mesmo é estarmos todos no mesmo espaço em partilha só assim é que é verdadeira inclusão em Portugal a música determinou que muitos se deslocassem ao rock em Rio Lisboa uma multidão voltou a sentar a raiais no parque da Bela Vista após uma pausa forçada de quatro anos espero que seja um grande concerto e é só isso espero que seja um grande concerto e vai ativar muita gente o que é que vieste ver? Muse inicialmente era para ver Foo Fighters tiveram aquela infelicidade do batarista até morrer mas felizmente conseguiram encontrar uma alternativa muito boa e ficamos felizes também por ter esta oportunidade de ver esta banda não eram os Foo Fighters mas pronto como já estávamos a ressacar para um festival então viemos à mesma também gostamos de Muse substância o que é que esperam do dia de hoje e deste regresso? o que é que eu espero? espero divertir música e música boa faz falta e uma das saudades sim preocupações com a Covid? zero não eu não tenho eu também não nada tanto é curtir estou à espera de boa música e estou à espera de me divertir imenso agora? preocupações com a Covid há ou não? sinceramente não quero muito ver os Muse principalmente preocupações com a Covid? sinceramente não estou muito preocupada agora estamos ao ar livre por isso acho que as pessoas já estão a começar a esquecer disso já começa a ser normal divertir-nos aproveitámos o ambiente aqui hoje também aproveitar para ouvir música eu já tive a oportunidade de ouvir Muse há uns anos atrás quando eles cá vieram e vou voltar a revê-los é hoje o nome que trouxe sim pessoalmente é o nome que me atraem mais hoje é Muse preocupações com a Covid? também não desde que esteja tudo ao ar livre e que estemos todos em segurança acho que não há muitas preocupações foram as informações dadas nesta edição até a próxima e aí tchau tchau O que é isso?